Música Boa noite, um abraço Hoje eu vou ter a honra de entrar no Centro Empreza e tal, uma banda no Centro Empreza do meu amigo Júlio ali que ele não gosta de aparecer, é o Atari meu amigo no coração amigo virtual, hoje em real ele vai me ensinar como é que pilota essa máquina bora lá gente sem interrompo vamos lá vamos lá né o Júlio me deu um curso aqui uma está toda estrenada com manual mas nós vamos ver como é que fazemos meu Deus, precisamos do caminhão do Júlio inteiro e ação zero Júlio essa é legal, mas é tão mal olha aí ae oi, bateu na pele Isso é muita coisa, né? Doutora? Aham! Você me deu o outro, certo é o meu doutor? Quem? Quem quer usar o doutor? Tem que acelerar! Nossa boca! Que dor, né? Boa! 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 Bando socado! Boa! O chenô ligado! Não era aqui não, né? É ali, né? É ali. Vamos entrar ali por dentro, né? Se quiser barra limpa, tá tendo, viu, Luira? Olha lá, na porta ali. Barra limpa, tá tendo, se quiser. É, tem barra limpa lá, ó. Olha lá, olha na porta lá, os botãozinhos. Com os dedinhos assim, Luira, ó. Como é que é? É, chama na certa. É, barra limpa, Luira. Show, cara. Eu peguei certo aqui de novo. Pegou certinho. Ah, eu ando virado no Giraia, né? Ando virado no Giraia. 360, né, Luira? Mas vamos embora. Ah, tá. Os pezinhos nossos aí, rush. Puxa baú, né, Luira? É só no baú. Ele só puxa no baú só e... Passou de 10, nós já tá pesado já, viu? É. Verdade, né, Luira? Mais leve é o que me engano. É o melhor que tá dela, né? É, deu brinquedo pra criança, ó. Eu tô destrinada de caminhão. O legal é o bracinho de fora, mano, o trono. É, né? Aqui precisa dos dois porque eu ia voltar familiarizado. Pra cá, João? Pra cá, sim. O acelerador também é totalmente diferente, né? Mas isso aqui é bomba, né, Luira? Isso é bom dejetor. E esse volante aqui é do quê? Esse volante aí é... Na verdade, ele é de carro, né? Do Cobalt. Nossa ideia, Luira. É um volantinho de Cobalt aí, mas... Tem um emblema aqui da Scania. Na Scania, é. Tive vindo e aprendendo. A satisfação enorme em cuidar de uma banda aí no empresão do nosso parça aqui. Quem tá gravando antes de sair algum comentário maldoso é o William, meu noivo. Porque a amizade é com o casal, a gente faz amizade entre família. É, gente, se todo o 113 for assim, olha... Você tá doido, bicho. É um caminhão muito bem falado, né, Julio? Um caminhão muito, né? Todos os outros falam, né, que o 113 vai eternizar. E olha... O caminhão que a Scania fez e não... E não saiu mais igual, né, Julio? Todo mundo fala aí. Tem que o patrão falar isso, cara. Tem que o patrão falar isso. A Scania fez e jogou a forma à toa. E olha. Agora eu vou fazer um pouco pra desligar. Como é que é, Julio? Puxa aqui. É isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí. Aí agora? Isso aí, devolve. Ah, devolve. Isso aí, ó. Ah, é isso aí, gente. Jodinha um pouquinho na embreagem do Julio aí, mas... Daqui a pouquinho ele já vai botar pra andar e que equilibra tudo. Um beijo, gente. Um beijo, zanjo. Um abração, galera. Um abração pra vocês aí.